Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste e bom, tropa, hoje nós vamos atrás do Platinoss que tava aqui na base perturbando, né? Então a gente pegou ele aqui, tropa, agora nós estamos indo na base dele, já descobrimos onde que é a base dele aqui, né? Então a gente vai lá, aproveitar ele tá dormindo também, né? Vamos fazer uma gracinha com ele, né, tropa? Esse ele é um cara, ele tá sozinho, tá? Mas só que a gente como... queria pegar ele off porque a gente queria fazer uma gracinha com ele, né, tropa? Porque esse aqui ele vai perder a base e vai acontecer o que, tropa? Já sabe, né? Deixa eu aumentar o brilho aqui porque tá de noite, né? Literalmente de noite no Leste, né, tropa? O que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar e vai trancar ele dentro de uma jaula, né? Então, ou seja, ele dormiu dentro da base e vai acordar dentro da jaula, né? Vai dormir na base, vai acordar sem base e vai acordar na cadeia, vai acordar preso. Porque é isso que acontece, não é possível você perturbar a base do Alpha, você vai acordar, vai dormir na sua base e vai acabar acordando dentro da cadeia, certo? Deixa eu dar uma treinada aqui, hein? Essa Miro com a X eu não gostei muito não, galera. Sinceramente eu odiei essa Miro com a X, sei lá, antes ela só subia, né? O recolho da arma ela só subia e agora ela sobe fazendo zigue-zague, é o trem mais esquecido do mundo, né? Deixa eu esperar a Barbie aqui que é lá que tá com a bomba. Eu não posso cacar a bomba, tropa, porque você vai... Sempre que o jogo fica saindo, né? Como todo mundo sabe, fica saindo no iOS, eu vou colocar a bomba e o jogo fecha e a bomba não dá dano, né? E se você colocar 10 bombas ali, você vai perder as 10 bombas. Peraí, quem tá com a bomba? Ah, eu tava tirando o L pra poder não dar dano no L. Beleza. Ele tava, acho que, upando essa base aqui ainda, não sei se ele... Parece que ele foi raidado e mudou a base de lugar, né? Daí fez a... Mudou a base de lugar. Fez a base em outro lugar. Ah, acho que vai mais 4 bombas ainda. O que eu contei foi 6. Ó, lembrando, galera, que pra quem não for inscrito no canal, já corre, se inscreve bem. Compartilha com seus amigos e deixa aquele comentário insano, viu? Ah, e também segue o Alpha lá no Instagram, é marcosplayalpha o nome do Instagram, beleza? Lá eu respondo as mensagens, tá, galera? Se eu mandar mensagens lá, eu sempre tô respondendo, certo? Ó, tá tudo de... Bom, tá distel ali, provavelmente o gabinete tá ali, né? Naquele distel. Dois tetos só, tá bem fácil de raidado. Tem outra parede ali de... Outro teto, né? De pedra aqui ainda. Platinowski pôr três... Dois tetos. É três tetos, né? Um blindou e o outro deixou de pedra. Aí, aí você ferrou, Platinowski. Aproveitar aquele teto de distel ali, já vamos trancar ele ali dentro mesmo. Só colocar uma janela, né? E deixar uma... Ah, e também, galera, deixar um baúzinho de madeira com uma pistola, né? Pra ele pegar e se matar de vergonha, né? Ele pega e... Deixa uma pistolinha pra ele pra dizer que não deixou ele sem nada. Bom, deixar uma pistola e um machado de pedra, né? Porque ele pode farmar também, né? E esse vai acordar brabo, hein, troca? Vai acordar muito brabo. Colocar a cadeia também no gabinete, né? Pra não... Não deixar de tirar as coisas. E o mapa pedra, né? Pra não deixar ele... Não deixar ele... Quebrar também, né? Então, assim, quando fica de noite nesse jogo agora, troca, Depois da atualização, fica literalmente de noite, né? Você não enxerga nada mesmo. Olha só como que tá escuro isso aqui, cara. Nossa, a gente tá acabando. Não vai carregar o celular, bem? É isso que dá usar o iPhone, troca. É mais um probleminha do iPhone. O iPhone não é um celular... Não é um aparelho do ruim, troca. É um aparelho muito bom. Porém, é o jogo que não presta mesmo, né? Todo mundo sabe que é o jogo que... Não ajuda mesmo, literalmente. Ó, tem bastante coisa até, hein? A gente gostava de farmar cartão, troca. Ó, o chip. A gente vai precisar bastante desse chip. Vou pegar a munição que eu tô precisando. Não tô precisando. Não tô com 400 e pouco. Quase 400 munição. Ah, tem também, galera, aquela munição. Ó, 10 TNT, olha só. Ó, árvore também. Vou plantar essas árvores aqui em volta da base dele mesmo. Opa! Pobra, full ferro. Então, beleza. Tá, começou a dar bom. Ó, uso. Tudo que ele deve ter pegado é tudo em cartão esse daqui, galera. Tudo, tudo. Essa mira 4X, galera, eu tô usando ela aqui pra mim fazer um teste mesmo, na verdade. Mas eu tô preferindo aquela mira Red Dot, né? Que é a mira 2X. Do que essa mira 4X aí. A mira 2X, aquela Red Dot, ela tá bem melhor. Pelo menos pra mim, né, galera. Que eu uso o giroscópio, né? Então, pra mim, pra trocar a tira é bem melhor. Mesmo que a pessoa esteja longe ali, eu ainda prefiro usar... Ah, sufuro bem pouquinho nas forjas. Acho que ele não gostava de farmar, não, hein? Bom, acho que eu vou ter que quebrar a forja. Porque eu não consigo sair daqui, né, troca? Ferrou o alfa, tava preso aqui agora. Então, vamos quebrar essa forja aqui. Vamos subir lá, daí a gente consegue pular em cima da forja. Olha, olha o lag. Esse aí, na verdade, acho que não é o lag. Acho que é a internet, né? Não sei. Aqui, o que tem mais? É só a sementinha mesmo. Depois que a gente ir pra base, a gente pega o luxo que tá no chão tudo. Pra gente... Vamos adiantar logo aqui, pra gente acabar logo isso aqui, né? Sai pra fora pra galera colocar a bomba ali. Aqui já tá a porta de estrelas. Eu vou colocar o gabinete aqui atrás. Colocar o gabinete lá. Vou fabricar aqui. Opa! Opa! A bala nossa! Que bomba! Essa aí é uma rastreadora. Essa é a rastreadora de 12 que eu paro pra vocês, troca. Ela é muito boa pra poder provocar o cara. Isso aí que é muito importante, galera. Você colocar essas rastreadoras de 12 no muro, tá? Com pelo menos 200 balas, tá? Se você colocar menos de 200, ela vai colocar 50, 100 balas. Nem coloca. É melhor você quebrar o rastreador e nem deixar ela lá. Porque essa rastreadora não é pra matar o cara. Ela é pra perturbar o cara. Pra não deixar o cara parado no lugar colocando bombas. No caso, essa rastreadora vai incomodar o cara que estiver raidando, certo? E como o cara estiver rocoitando, o cara não vai querer gastar 4 rockets pra poder destruir um assento e 10. É muita loucura. É muita burrice, né? Então ela tá ali só pra atrapalhar. Agora, se você colocar rastreador, ela é até melhor que o rastreador se você colocar em cima do muro, tá? Porque o rastreador, o cara vai quebrar, troca. Porque ele sabe que o rastreador vai matar ele. Agora, se você colocar... Nossa, bastante arma aqui ainda, hein? O cara, o Platinol tinha bastante luto. Até por jogar solo, uma base nova, né? Que ele foi raidado na outra e mudou pra cá. Tinha bastante luto. Parece que ele fez bastante cartão também, né? Olha, o Platinol tá aí dormindo. Agora, a gente vai destruir essas paredes aqui e vai colocar... É... Nós vamos colocar janela pra poder trancar ele. Ó, bastante peça, pedra, arma, muita arma boa. Isso aqui a gente vai triturar tudo, galera. O que a gente não vai levar pra baixo, a gente vai triturar, tá? Tudo que é pra dar steel, ferro, enfim. Vou colocar aqui pra poder dar permissão pra galera aqui. Vou colocar os ferros aqui dentro e já vamos... É... Começar a oipar aqui, né? Pra até a gente trancar ele. Ó, já tem uma janela aqui. Pegar aqui, pegar essas famas. Esse resto aí depois a gente vai colocar tudo no baú pra poder triturar. Só não esse facão, esse cutelo. Esse aí não compensa. Colocar a janela aqui e aqui. Eu acho que vou colocar uma porta aqui no próprio. Eu vou ir pra lá. Não vou deixar, não vou ficar atrapalhando. Nossa, tá muito escuro, cara. Deixar a de pé, eu nem preciso colocar steel no gabinete. Beleza. A servidor tem munição, não vou nem pegar a munição, se dane. Podia ter pegado a munição das duas, as munições das duas pelo menos, né? Mas agora já foi, já quebrou. Ah, tem que colocar o gabinete aqui dentro também, já tava esquecendo. Deixa eu ver se colocar essa... Acho que vai ter que fazer janela, tropa. Mas se ninguém tá aqui, tem a porta com a janela. Deixa eu colocar aqui, não vou colocar a porta aqui também. Tem que colocar uma janela na porta, tropa. Deixa só uma janelinha mesmo. Deixa eu dropar essa janela, acho que tá full loot, vou ter que pegar de volta. Ó, peguei a M4 daquela missãozinha, pra quem não fez a missão nenhuma, troca uma... De fato, eu não vou usar muito ela, vou usar ela só pra ver se eu quiser ela mesmo. Mas eu não gosto desse negócio de bola, essas armas, esses negócios assim. Beleza. É, acho que no chão aqui tem mais só o loot de tudo, a gente vai colocar no baú depois pra levar embora. A gente já tá tudo full loot. Pode só trancar aqui, tropa. Aqui a gente vai colocar uma porta. Não, vou colocar a parede mesmo. É, vou colocar a parede aqui mesmo, aí a gente vai deixar só uma janela, que a gente consegue mexer no gabinete pela janela aqui, né? Se eu colocar os minérios aqui, eu tenho que colocar o steel igual pra poder... É, por causa da fundação aqui, né galera? A gente não pode explodir a fundação, porque senão não vai ter como construir de volta, né? A não ser que a gente enche de fundação em volta ali, né? Dei que construir em volta. Mas daí fica mais difícil, tem que colocar mais material. Enfim, isso aí que é só colocar um pouquinho de steel aqui, pra gastar bem pouquinho. Então é isso aí galera, olha só. O cara ficou preso aqui e não tem como ele sair. Quando ele acordar já sabe, né? Aqui, a gente deixou um baú com a pistola. E um machado de pedra, né? Sai daí Platinovus, que o alvo quer trancar. Pronto galera, então é isso. O cara dormiu na base e vai acordar na cadeia bem. É pra aprender pra não bagunçar mais na base do alvo, né? Isso que acontece. Então é isso tropa, o vídeo vai ficando por aqui. Quem não for inscrito já corre, se inscreve. Tamo junto é nóis, valeu, tchau, obrigado, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.